Foram dois anos de temporada nossa e foi sensacional, né? Duas figuras que eu não conhecia cotidianamente, assim, e foi um grande prazer, assim, fazer esses dois anos de sacar rolha lá na Rede 21. As personalidades praticamente, assim, pareciam que não combinariam entre si, mas deu uma química, uma liga interessante, né? Isso é sorte, né? Porque você, às vezes, junta personalidades que até podem ter afinidade pessoalmente e não vira um programa de televisão. No nosso caso, foi uma super sorte, assim, pegar três figuras que nunca tinham estado juntas e rolou, assim. Foi mérito total do Rogério Galo, que era o diretor na época do canal, que nos convidou e nos botou juntos nessa daí.